Feito colar de jipe Venha mais eu, noite, dia, corpo, estrada Até que o calo cresça no pé, que as mãos se apoiem no chão Até que os dedos rachem no asfalto Carrega eu quando der, por enquanto agora Eu vou seguir você pelo mundo afora Eu vou seguir você pelo mundo Até no chão, no chão de areia quente, pedra eu vou pisar Eu vou seguir você até doer o calcanhar Até no chão de areia quente, pedra eu vou pisar Eu vou seguir você até doer o calcanhar Feito ou desfeito é fato Se a dor não for fatal, dia, noite, madrugada Até que um galo encante amanhã, amanhã solarada Até a terra achar o chão numa pisada Carrega eu se der, quando for embora Eu vou seguir você pelo mundo agora Eu vou seguir você pelo mundo Até no chão, no chão de areia quente, pedra eu vou pisar Eu vou seguir você pelo mundo Até doer o calcanhar Até no chão, no chão de areia quente, pedra eu vou pisar Eu vou seguir você pelo mundo Eu vou seguir você pelo mundo Até doer o calcanhar No frio da serra, no sol da baixada Você não escuta, mas eu vou atrás No meio das lanças dos caraviais Parando floresta, rompendo calçalho No mundo, no rio, na noite estrelada Teu cheiro é o rastro que vai me guiar Pisando em navalhas eu vou caminhar O corpo mandando, os olhos pedindo Sonhando e sofrendo, sangrando e sorrindo Na beira do mundo querendo voar Na beira do mundo querendo voar Na beira do mundo querendo voar Até no chão, no chão de areia quente, pedra eu vou pisar Eu vou seguir você até doer o calcanhar Até no chão, no chão de areia quente, pedra eu vou pisar Eu vou seguir você até doer o calcanhar Até no chão, no chão de areia quente, pedra eu vou pisar Vou seguir você até doer o calcanhar Até no chão de areia quente, pedra eu vou pisar Eu vou seguir você até doer o calcanhar Amém.